O compartilhamento de projetos intermunicipais é uma prática importante que permite que os municípios troquem informações e experiências, aprendam uns com os outros e identifique soluções conjuntas para problemas comuns. Nessa semana, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Meio Ambiente de Alvorada do Oeste se reuniu com a SEMAGRE de Rolim de Moura para utilizar como referência a organização do projeto PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Eu sou o presidente do Conselho MAGRE, que é o Conselho Estadual de Secretários de Agricultura, e a gente tem um conhecimento nessa área da agricultura em muitos municípios, inclusive hoje nós estamos recebendo aqui o município de Alvorada, que veio nos visitar e buscar conhecimento também, fazer esse intercâmbio, porque todos os dias a gente está aprendendo e a gente tem a disponibilidade de passar o que a gente sabe para outros municípios. E assim aconteceu também lá no dia de campo, teve vários secretários de agricultura nos visitando, e isso é muito bom para nós e é muito bom para o nosso estado. O PAA é uma iniciativa do governo federal implementada em parceria com estados, municípios e produtores rurais, com o objetivo de combater a fome e a pobreza, além de promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, que consiste na compra direta de alimentos produzidos por agricultores familiares, assentados de reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas. Nós ficamos sabendo que o município já está bem adiantado com o programa de aquisição de alimentos, e sabemos que é uma grande referência aqui no estado, e nós também temos interesse de implantar o programa de aquisição de alimentos em Alvorada do Oeste. Então nós procuramos aqui a equipe do Dionísio, que é o secretário de Agricultura, e muito bem nos atenderam. Nós estamos aqui desde ontem, na verdade, participamos do dia de campo, também para ver como que são os modos aqui que eles desenvolvem os eventos em campo. E estamos agora, nesse exato momento, com a equipe aqui, o pessoal da Secretaria de Agricultura e também a Secretaria de Meio Ambiente, para a gente tentar levar um pouco disso que eles já sofreram, ou seja, a experiência que eles passaram, estão transmitindo para a gente, e a gente vai com certeza executar algo bem mais adequado. Eu acredito muito que os municípios podem trabalhar assim em conjunto, então eu acredito que tanto Alvorada, tem muita coisa que às vezes a gente pode também estar passando para eles também, né, um município pequeno, porém com um grande potencial, e eu acredito que a gente vai estar fazendo muita troca de saberes, e eu acho muito bacana isso, né, essa integração dos municípios, e a gente com certeza tem muito a somar também, e buscar também, não só aqui em Rolim de Moura, mas em todo o estado de Rondônia, que é um estado muito promissor na questão da agricultura e a pecuária. A iniciativa de colaboração e cooperação intermunicipal pode contribuir muito para a promoção do desenvolvimento regional de forma mais sustentável e equilibrada.